Música Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade Trazendo o cidadão para contar a respeito de sua vida e sua atividade O sobrenome dele é alemão, é Frech, que significa mal educado, um menininho, atrevido Mas ele na verdade diz que ele é muito tímido Eu nem queria sentar aqui na mesa de barba para contar a história dele Tudo bem, Harold? Tudo bem, já Você é nascido onde? Presidente Getúlio Presidente Getúlio Que uma outra hora foi parte da colônia do Otominal, mas você já nasceu, já era município Sim, aí virou, quando a gente nasceu era distrito de Ibirama Ibirama, é, homenagem ao Getúlio Vargas Sim, e chamava Getúlio Vargas também E aí descobrir, opa, tem um Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul Então não pode, vamos mudar para Presidente Getúlio Mas você hoje em dia tem tanta cidade, entre rios tem tudo que é lugar, né? Também tem mais, né? Mas tudo bem, ainda você ficou diferente, Presidente Getúlio Que foi um grande presidente, né? Tua família era PTB, não? Não, era UDN, o pai Só tinha o PSD e o UDN, né? Então era... Aqui o PTB era fraquinho Era Bornhausen e Ramos, né? Sim, ele era a Bornhausen Não, não, aqui em Santa Catarina o UDN foi sempre forte, né? Muito forte Os Bornhausen dominados Quando eram os Bornhausen eram os Ramosen Sim, sim, bem isso aí Eu me lembro quando era criança, né? Candidatos de Neu Bornhausen Aderbal, Ramos da Silva Aderbal, Celso Ramos É, quando não mandava Lages, mandava Itajaí É, sim Agora, impressionante porque Lages custou a se desenvolver, né? Agora, hoje em dia, meu Deus, a cidade tem um salto de qualidade que está impressionante, né? Acho que foi o Colombo Colombo descobriu a América e... Ah, é verdade, foi o prefeito lá de... Foi prefeito e governador do estado E quando o governador, eu achei, sabe? Sim, ajudou muito lá Os Bornhausen, Os Bornhausen sempre é segurar Itajaí como porto, como aeroporto, né? Tinha um aeroporto ali que era complicado para descer ali do lado do Rio Justamente É, e a gente era piloto no aeroclube Pois é Então eu cheguei a pousar lá naquela festa viatória lá E procurando, assim, dados sobre o aeroporto antigo Mas não se acha, não tem nada Depois mudou para Navegantes e ali acabou Itajaí Mas era ali, né? A cidade da Celesc agora ali Agora vocês aqui também desciam do lado do Rio antes, né? Ali na Pedra Gaita, Zerinho, não era ali por ali que descia? Os primeiros aviões pousaram aqui na Coronel Federsen É ali, né? Mas você não, nesse tempo você não era piloto Um pasto Não, isso foi antes do ano Tinha uma pastaga, ele abria isso ali para avisar, vai ver um avião aí Então ele liberava Você tira as vacas daí, vai ser o avião Não se esqueça, foi em maio de 1932 Pousou o primeiro avião Naquela época já com a intenção de abrir uma linha aérea para Blumenau Era uma companhia de Curitiba e Iguaçu Eles já tinham a intenção de fazer uma linha aérea Curitiba e Blumenau É, nós de São Paulo São Paulo, Curitiba e Blumenau É, porque São Paulo é a meca, né? São Paulo é o centro de tudo Sim, isso aí Agora você nasceu em Espresidente de Getúlio, criou-os lá também? Criei É Na época difícil, nossa, se comparar com hoje Você pegava tudo na enxada, né? Tudo pegava na enxada Tudo na enxada, o pai tinha uma manuaria Então lá tinha que, era tudo manual, aquele meio que trabalho A aula, a pé, a pé, lógico, não tinha condição e descalço, né? Também, né? Descalço Sapatinho, só para finalizar Sapatinho, consegui o primeiro tênis num desfile de 7 de setembro Eu participava da banda e aí não podia, então o pai conseguiu meu primeiro tênis Fez um sacrifício e comprou um palha Foi assim E no inverno a temperatura mudou, né? Hoje é ar, uma geada lá ali No inverno mesmo, toda manhã As pastagens, os telhados estavam brancos Aqui, pelo menos, eu vim para cá ainda em 58 Também O telhado vai ser branco, tudo Os roupas no varal ficavam todas duras Sim, era assim, não foi fácil E brincadeira? Isso tudo Até o complementar, né? Então, quem tinha mais já abriu o ginásio Ramonha Aí já melhorou E quem queria adiante era o Colégio Santo Antônio em Blumenau É, porque não tinha outra opção É, não tinha E faculdade mesmo era fora daí Só Florianópolis queria se formar em alguma coisa Aqui o máximo que tinha era contador É, eu era famoso Ah, me lembro, eu tinha dois primos que se formaram aqui É E isso era um... Nossa, quem se formava aqui já tinha emprego, né? É O Colégio Santo Antônio É Foi uma... Um ícone, né? Ainda é, né? Ainda é Tudo no... E os tios é mais irmãos? Nós somos em sete Sete irmãos? Sim Era o normal, né? Isso até era pouco Era normal, era normal Era o normal, né? Porque meus tios eu tinha por parte da mãe Eles eram em nove tios e por parte do pai dez É Assim, era... Família de 15, 16 Era normal isso, sim É Porque a alegria do pessoal era fazer filho mesmo Sim, eu não tinha televisão Não tinha nada Alegria nenhuma, não sei É verdade Criar os filhos E também Desde pequenininha, a gurizada já começava a ajudar, né? Sim O mais velho já cuidava do mais novo, né? E todos... Nós tínhamos tarefa, cada um tinha a sua tarefa Isso era normal A mãe levantava às cinco horas da manhã Pra conseguir pôr o café na mesa às sete horas Fogão a lenha Sim A mãe ficava xicando Xicando até ela pegar fogo E vocês, brincadeira? Ah, fim de semana e outra coisa que é cruel hoje que eu não consigo mais fazer Mas a gente, fim de semana, eu não saía de casa sem o estilingue no escoço, né? É, fazia pelota durante a semana e onde via um passarinho Eu não sei como é que... Mas era normal, era cultura Isso era assim, era um prazer Então levar os passarinho de casa, aquele... fazer a frigideira, que era gostoso, né? Só que tinha que matar... E era uma coisa, não era uma coisa, era uma puca lá Pra pegar as rolas do mato lá E tal, eu não sei como é que a gente conseguia fazer isso Hoje eu não... E era uma coisa... era normal antigamente Assim, a gente andava procurando a forquilha pra fazer um estilingue, né? Sim, sim, aí eu tinha uma madeira especial até, com o pé de funda, que eles chamavam Aí tinha que ir na esboracharia pra achar o elástico E o corinho pra fazer a pedra Isso, isso, tinha que ir na selaria lá Ele que arrumava aqueles corinhos pra botar Cortadinha pra botar um elástico ali E quem era mais de perfeição tinha bodoque, né? O bodoque já era mais... ele já era um roçã Nunca conseguia atirar com aquilo Agora, a minha cetra... aqui é estilingue Lá no Paraná, é cetra que chama Ah, eles chamavam cetra A minha tinha arrumado, sabe o quê? De goiabeira Ah, de goiabeira E eu já era um... não sou nem que fazia muito... porque ela já é meio redondinha assim, né? É, não, aquele... tinha um pé de funda, que eles chamavam Era uma árvore, e o galho ele tinha bem... assim, no formato Era só cortar e... Uma parte mais grossinha pra segurar e... Isso aí E a gente mirava e acertava mesmo Acertava, nossa Passaria... Não sei como é que a gente... hoje eu não... não consigo nem... imaginar isso E qualquer passarinho, né? A gente ainda tem o tratador lá em casa, isso vem centenas de passarinhos lá Só escapava o Nibu, né? Igual se fosse um passarinho grande, a gente não... É, o Nibu, o caminhão... isso aí a gente... Não mirava... Não, tem alguns pássaros que não se mexem lá... Quero Quero, Anu... tem alguns lá que eles não podiam matar É... o Quero Quero é um passarinho interessante, né? Nossa... É... Ele é monogâmico, né? Tem um matinho com uma fêmeazinha, os filhazinhos... E eles cuidavam dos filhazinhos... Nossa, eles agrediam, né? Passavam a pastagem... Passavam a par de negros, eles vinham e... Sim, a saca, né? Eles tinham um arpãozinho na ponta da asa e... Espora, né, Guilherme? Não, a espora, é isso mesmo Metiam a espora na agonizada Mas jogavam bola também, não? Ah, sim... Bola de meia ou... Bola de meia? É, bexiga de... Matava o porco, a bexiga do... Do porco enchia... Também, é... Com pano também... Peteca era feita de palha de milho... Que a gente mesmo costuraria... E como era gostoso jogar peteca, né? Meu, como era gostoso... Aquele futebol lá... Peteca com a palha... As vizinhanças... Toda a gente se reunindo... Penteca com a palha e depois a pena da galinha, né? Enchiava a pena da galinha ali pra... É... 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 Tinha os brinquedos, se jamais, biboquê, né? Que jogavam assim pra... Cair a bola, né? É... Na escola era... Era... Xota... Aquelas... Aquelas... Aquelas sementes, né? Que faziam risco e... Quem chegava mais perto... Podia recolher... E depois bolinha de gude, né? É... Aquilo era... E peão também... Peão... Aham... Jogar peão tinha que saber jogar... Aham... Tinha que saber jogar... Mas bolinha de gude... Era... Era um... Era um grande divertimento agulizado mesmo, né? Não... Dava com saquinho... E a gente ficava... E aí vinha uns lá que vinham com a bolinha de aço... É... Sfera de aço... E aquilo quebrava as bolinhas... E dava briga... Não sei se chamava aqui... Na minha tela chamava-se de Paulistinha... Umas que vinham assim... Ah... De porcelana... Uh... Essa era famosa... Na época... A maioria era de vidro... E aquela era... Paulistinha era... Não era qualquer um que tinha essa aí... É... É... Bons tempos... E a gente tinha... O clube de futebol também... Na época... Na escola já... Já jogava... Nossa... É... A escola agrícola... A própria... Já ensinava a gurizada... Já... Podia... Quem queria participar... Não era obrigado... Mas aí... A gente fazia a horta lá... Com... Professores... Dando as dicas... De plantio e tudo... Isso era muito interessante... Sim... A gente... Lanches já eram... A caneca de feijão... Uhum... Todo mundo ganhava... É... É... Em vez de café... Era uma chica de café... De feijão... É... A gente deve muito... A professores... Também... A Dona Maria Zarp... Assim... A gente... Eu entrei na escola... Sem falar uma palavra de português... Sem entender português... E aí... Foi ela... Devagarinho... Ela falava alemão também... E foi levando a gente... Olha... Sacrifício... Você nasceu em 1939... Isso... Justamente quando... O Getúlio dele proibiu falar alemão? Né? Não... Aí eu acho que já foi... Ah... Justo... É... No início da guerra... É... Sim... Foi pra ele falar alemão... Aí mesmo... Isso também foi assim... Na fase... Falava baixinho... Nossa... E... Tinha próprios alemães que também traíram... Sim... Eles iam espiar... Nas casas... Está ouvindo o rádio? E esse problema... A gente falava só alemão em casa porque... Toda casa ela tinha o jardim... Né? Então... Quem vinha de fora... O cachorro já anunciava... Então ninguém pôde chegar ali em casa e... É... Falava... Ria este Deutsche Welle... É... É... Eu acho que na época já tinha... E pegava uma rádio da Alemanha e já pegava ali... Sim... Para as notícias... Estava afundando... Não sei o que... Tomaram isso... Tomaram aquilo... O pessoal se entusiasmava com as notícias... Aí tinha... Era... Tio em Dona Emma... Um dos imigrantes... Seu Andreas Schwartz... Era o tio... E ele também estava na varanda... Jogando carta... Alguma coisa... E alguém passou e falou... Eles estão falando alemão... Foi denunciar... Florianópolis... É... 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 Eu tinha um campo de concentração... Tinha... Fizeram aqui... É isso... Tinha... E o filho dele... O meu primo... Ele estudava no Santo Antônio... Ele comentou com o... Professor assim... Meu pai está na... Prisão lá em Florianópolis... Mas... Teu pai... Teu pai não é russo? Ele nasceu na Rússia... Era um daqueles... Sim... Aí... Mas... Prenderam o teu pai... Aí ele entrou em contato com o Florianópolis... No dia seguinte... Soltaram o russo... Soltaram o russo... É... Aquele tempo comunista não era tão... É... Tão perseguido... É... Era aliado... É aliado... É por aí... Vamos fazer uma pausa para andarmos comerciais... E já já a gente volta... Dando continuidade aqui... A esse depoimento que eu acho importantíssimo... Que é uma coisa até já histórica, né... Para todos aqueles mais jovens aqui de Bluenau... Do nosso querido amigo aqui... O Harold... É... Freche... Aos comerciais...